Fala família, tudo certo? Eu vou nesse vídeo te mostrar, não sei se esta é a palavra certa Mas um dos segredos que eu uso para fazer uns trocos legais por mês A forma certa de eu conseguir Se você me acompanha, você sabe que eu tenho o Express JTM E gerencio cargas Não tenho gasto nenhum, é um dinheiro limpo que vem na minha mão O que realmente mudou muita coisa para mim E é a partir disso que eu consegui tantas outras coisas Como por exemplo, quem me acompanha sabe que eu tenho outro canal E eu faço uns troquinhos, pouca coisa, mas de grão em grão a galinha enche o papo Na internet, faço uns troquinhos na internet Ganho um pouquinho com o Youtube, certo? Sem precisar muitas vezes aparecer Mínima coisa, mas como eu disse, grão em grão a galinha enche o papo E tudo isso começou quando eu descobri como fazer um valor, uma renda Sem eu precisar estar junto, certo? Que foi o gerenciamento de cargas E eu consegui isso única e exclusivamente por causa dos anúncios pagos Eu vou te mostrar agora, aqui agora, exatamente agora Na tela do meu celular, só um exemplo E aí você me disse, vale ou não vale a pena? O curso de Facebook AdSense, eu já disse para várias pessoas e várias vezes E repito, não me canso É uma ferramenta necessária para qualquer negócio Se você tem uma lancheria e você numa sexta-feira quer fazer Uma promoção de pastel, uma promoção de sanduíche, de x Você usa o Facebook AdSense, coloca 20 pila lá, 20 reais Faz uma campanha bem feita Configura ela para atingir um raio de 8 km em redor da tua lancheria Ou 10 ou 20, como você quiser E todo mundo naquela região, sem querer Pega um celular na mão e ao pegar o celular na mão vai aparecer lá a tua promoção Ó, a lancheria do JM tem uma promoção de x cruzes Nossa, só esse valor Você baixou o valor, mas vai ganhar na quantidade Isso é o Facebook AdSense Então mais uma vez eu insisto Faça um curso de Facebook AdSense Procure aí nas plataformas, compre um curso Comece o ano com esse curso Invista, pelo amor de Deus, em alguma coisa Ah, eu não vou ser freteiro Mas invista nisso, porque o negócio que você for abrir você pode usar Ou você vai querer a vida inteira ser empregado, certo? Ou você vai querer, quem sabe, a vida inteira também ser freteiro E tem que se matar trabalhando para ganhar aquilo Por que você não continua sendo freteiro e não consegue ganhar ainda mais Sem precisar estar junto? Senão o teu salário se limita também àquilo que você pode fazer Entendeu? Então assim, acompanhe agora Procure um curso Facebook AdSense O curso que eu comprei O curso que eu paguei para fazer É o que eu sempre deixo na descrição Se você quiser comprar esse curso Aqui está R$79, pode parcelar em até 4 vezes Se você quiser comprar outro Você tem toda a liberdade de escolher tantos outros que existem por aí Certo? Eu não sei se você vai encontrar o mais barato Mas se encontrar, compre Esse que eu encontrei, achei muito barato E bem profissional Tudo completinho Tudo que precisa ser passado Foi passado no curso Então Mais uma coisa que eu quero que você entenda Faça o curso Faça, seja qual for, mas faça Eu não estaria aqui em vão Passando isso para você Se de alguma forma isso não iria mudar completamente a tua vida É dando que se recebe Então faça isso Se você for investir em uma coisa Agora, esse mês Invista nisso Curso de Facebook AdSense Que você vai usar para o resto da tua vida Seja em qual for o tipo de negócio que você se meter Beleza? Deixa eu te mostrar um negócio aqui no meu celular agora Vem cá Vamos entrar no meu gerenciador de anúncios Certo? E vamos conferir um pouco das métricas Aqui você vai analisar E você me diz Diz para você mesmo Se é um bom negócio Não é para qualquer tipo de negócio Gastei R$127 Pessoas alcançadas R$17.588 Certo? Eu até vou dar um zoom maior Para mostrar só essa parte Que você precisa ver Gasto R$127 Pessoas alcançadas R$17.588 Mas para quantas pessoas foi mostrado o anúncio? Vamos ver aqui Foi mostrado para R$20.702 Dessas R$20.717.588 Eles entraram no meu anúncio Seis dessas até compartilharam ele E o enganjamento chegou a R$20.83 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 Agora vem para cá Vamos jogar tudo lá embaixo Digamos que só R$100 R$100 pessoas Elas fizeram frete comigo Ou fizeram gerenciamento de carga Vamos colocar R$50 Quando é gerenciamento de mudança O transporte para longe Eu ganho muito mais Mas vamos colocar R$50 Certo? Para você entender O que você pode estar perdendo Ok? R$50 E detalhe Detalhe Eu não estou lhe prometendo Uma forma mágica Eu estou lhe passando algo Que você vai ter que estudar 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 Porque pode ser que para mim Dá certo E para você não dá Eu não tenho como lhe prometer Uma coisa Agora uma coisa Eu posso lhe dizer e afirmar Se você não tentar Você não pode chegar lá Isso é fato Certo? Vamos colocar por baixo Duas mil e poucas pessoas Enganjaram Ou seja Pegaram meu anúncio Abriram e olharam ele Porque estavam procurando E entraram em contato Ou pelo WhatsApp Ou por ligação Ou por e-mail Ou por mensagem Certo? Ou por mensagem Direct Certo? Mas vamos supor que só sem Fecharam negócio comigo Só sem A média 50 reais Dá 5 mil Eu gastei 127 reais Para fazer essas publicações E fazer o Facebook Encontrar as pessoas para mim Não eu encontrar elas O Facebook trabalha para mim O que você me disse, gurizada? Lembra quando eu larguei as lojas Várias lojas Estavam me tirando tempo O tempo é preciosidade O tempo é dinheiro Posso lhe fazer Vou lhe dar uma dica Use o tempo A teu favor Invista em você E estude um cursinho De Facebook Nada mais do que isso Deus abençoe E bora para o leite Deus é bom, gente